Olá, recentemente um gentil telespectador ao me cumprimentar em Ubatuba, tecendo generosos elogios aos pontos de vista, apresentou-se como sânio de Taubaté e, entre outras considerações, afirmava que a cidade hoje é caracterizada pelo excesso de semáforos, rotatórias e lombadas. E que o despreparo da administração municipal é tão grande que, absurdamente, ao recapiarem as ruas, coloca-se asfalto de qualquer maneira nos buracos existentes. Portanto, lá não se consertam buracos, mas os asfaltam, mantendo-se as depressões devidamente pavimentadas. Ao registrar aqui mais essa mazela da administração municipal talbatiana, aproveito para alertar aos atuais administradores dessa importante metrópole quanto ao abuso praticado por muitos motoristas responsáveis por conduzir crianças às escolas da zona rural, que irresponsavelmente praticam direção perigosa, colocando em risco a vida de centenas de crianças inocentes. Será que ninguém toma atitude? Será que vão esperar acontecer um grave acidente? Isto é Taubaté!